Oi gente, aqui estamos pra mais um vídeo e hoje aqui jogando com o Retiago Bonitão. Fala aí Retiago Bonitão. Alô galera, agora a gente tá aqui pra mais um vídeo. Se você se falaram de Retiago Bonitão, verdade, aqui, eu vou entrar aqui pelo perfil de Retiago Bonitão, porque a gente hoje vai fazer uma competição de barco e calma aí gente, que ainda não comecei a gravar o vídeo, que calma aí que eu só tô fazendo a entrada, tá bom? Só tô fazendo aqui a entrada, gente, só tô fazendo aqui a entrada. Já vou começar a gravar. Calma aí gente, já vou começar a gravar, calma, calma aí, calma aí. Ai, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer todas as notificações, não é Retiago Bonitão? Calma aí gente, é isso aí, é isso aí, é isso aí gente, é isso aí, tem que fazer todas as notificações. E compre meus cifras, compre meus livros também. E entre no canal... O canal de Retiago Bonitão é muito legal gente, eu assisto todos os dias. E Retiago Bonitão também assiste os meus todos os dias. E gente, o que eu sou dispensar em ter no meu canal, é, o que eu sou dispensar em ter no meu canal. Então gente, aqui, já vou aqui, entrar aqui no, é, no, no jogo verdadeiro aqui, pronto. Retiago Bonitão, Retiago Bonitão, você é de que time? Me diga, aqui, Retiago Bonitão está aqui, está futebol. É isso aí, tá gente aqui, é gente aqui, Retiago Bonitão está aqui, eita, não está bugando muito, tá bom. Competição de barco. É, isso aí, competição de barco. Vamos começar a competição. Gente, aqui, na próxima parte aqui, para começar, nossa competição de barco, aqui, ó. Já estamos aqui preparados, dançando, e vai começar, e vai começar, e, três, e, dois, e, um, começou, começou a competição. Na verdade, essa competição, gente, é uma competição que vocês nunca imaginaram, porque é mais ou menos assim essa competição. A competição é para ver qual é o barco mais bonito. Gente, eu já tive uma ideia para fazer meu barco. É a cabeça de um dragão, gente, cabeça de um dragão, que vai ter dentes, ter dentes, vai ser realista, realista. Ah, gente, hoje, olha, hoje não é o dia das mães, mas hoje eu fiz uma coisa para minha mãe. A gente entrou nesse jogo, eu criei uma conta para minha mãe no Roblox, aí, na verdade, eu não criei, ela jogou com o Fabiano Metal, na conta de Fabiano Metal. Aí, ela jogou com a gente nesse mapa aqui, nesse mapa dos barcos. E aí, a gente fez um barco para ela, gente, um barco para ela de dia das mães. Foi muito legal, né, Retiago Manitão? Foi isso aí, Nimi, muito legal. Eu amei o nosso barco, a gente fez junto. Isso aqui dá mais alegria. Fazer junto. É, inclusive a dos pais, a gente vai fazer outra. Vamos saber que a gente grava para vocês. É verdade, gente. Pode até que a gente grave para vocês, se eu tiver ideia. Ou a gente até grava junto, né? A gente, você pegar. Ou a gente até fazer uma live. Ah, eu caí. Isso não é justo. Droga, gente. É tudo. É. Que droga. Nossa, que droga, né? Poxa. Ô, gente. Ei, tá dando errado aqui uma coisa. Pronto. Tá dando mais errado, não. Botar aqui, botar aqui. Droga, errei. Gente, é bonitão. Faça o seu um barco bem legal, tá bom? Tá. Eu nem vou já... Ah, não. Agora já é graça. O que é que agora já é graça? Olha o meu. Quantas coisas eu já fiz. O quê? O que é isso? Retiago bonitão. Puta, gente. A gente sabe o que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma competição que o barco que ser mais legal, mais lindo, o barco mais lindo, ganha. É isso. E o problema é que não ganha nada. E essa é legal, você ganha as robux. E também, gente. Eu acho que todo youtuber merece alguns robux, alguns robux, né? Então, eu pensei em fazer aqui uma conta, aqui, no Roblox. Que ético. Que ético. É. E, gente, agora eu tenho um cachorro. Pra quem não viu o vídeo, o link tá lá, em um lugar, quando você entrar no meu canal, você vai ver que eu tenho um cachorro agora. E o nome dele é tigre. E o nome dele é tigre, tigrinho. Porque ele ainda é filhote. E eu disse assim, quando ele crescer, o nome dele vai ser tigre. E quando ele ficar velho, vai ser... Eu não sei se você é isso, gente. Mas, o que vocês preferem pra assistir? É... Youtube ou canal aberto? Comenta aí embaixo. Eu prefiro Youtube. Eu prefiro Youtube. Eu prefiro Youtube. Youtube eu acho melhor. Acho mais legal. Mas, minha cabeça é de dragão, gente. Tá ficando... Não, tigrinho! O cachorro tá fazendo coisa errada aqui, gente. Calma aí. O quê? O cachorro tá fazendo coisa errada. Gente, eu não sei vocês, mas é muito difícil ter um cachorro. Você não sabe. É difícil pra caralho. Eu acho que o meu aqui tá ficando lindaço. Fique se achando. É sério. Não é graça. Do dragão ainda. Oi, tia bonitão! Você botou um leme aqui no meu barco? Pronto. Botou sim. Tá chorando? Para aí. Deixa eu ver aqui. Colocar a primeira... Colocar mais perto. Perdeu. Mas, você tirou. Você tinha faltado. Não, você tá chorando? Oxi. Tá bom. Qual é a verdade? Botei e martirei. Gente, não sei vocês, mas o meu barco tá ficando legal. Imagina o meu! Eu não vi alguém vencendo o meu, eu vou ganhar. Vou ficar aqui de boa, nem precisa eu olhar. Pra nadar. Eu já terminei, só falta quebrar esses blocos tudo. Que é isso? Gente, amor, então, eu disse que isso é pra ver qual é o melhor barco. Eu não disse. Uma competição. Eu disse uma competição qual é o melhor barco. Tá, Pavelha Azul? Mostra aí como tá meu barco. Tá, mas, até que legal. Mas, você botou voando. Não sei por quê. É, meu barco vai voar. Tá, mas, até mesmo, eu gostei do meu barco. Eu também. Gostei bastante. Diminuí. Aumentei. Diminuí. Aumentei. 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 Tá, homem que tá doido. Ô, pessoal. Nessa competição que a gente... Ô, competição o quê? Coisa de barco. Me esqueci o nome. Vai ter a segunda partida. A segunda partida vai ser... Até a segunda partida vai ser nós dois fazendo junto. Não, gente. Gente, é bonitão. Não vai ser assim nada. Você não é doido do meu canal? Você não é doido do seu canal. É, retiaco bonitão. Você... Você não é doido do meu canal? Olá, retiaco bonitão. Fala alguma coisa. Oi, retiaco bonitão. Oi. Você não é doido do meu canal? Então, você não manda aqui no meu canal. O canal é meu, né, gente? Tô. Se o canal é meu, você tem o seu canal. Que droga. Tô apagando as coisas erradas. Gente, tô uma pessoa aqui tenta entrar no nosso time, mas eu não vou deixar não, gente. A gente tá gravando o vídeo. Tá bom, né, Zucco? O quê? Eu não falei do seu. Eu falei do meu canal. O meu canal, eu queria que a gente fazesse uma competição. Aí, na competição, na segunda partida, a gente poderia fazer junto. Ah, agora entendi. Gente, é bonitão. Agora entendi. É que eu fiz um bar, aí não funcionou, entendeu? Ah, entendi, 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 tá. Entendi. Não conseguimos fazer aquele vídeo. Não conseguimos fazer aquele vídeo. Meu barco já tá pronto. Não preciso fazer nada. Ah, mas lá, só vou esperar pra Paola Azul. Pessoal, vai no canal do Fabiano Metal. Não, não é Fabiano Metal. É Fabiano Metal. Eu chamo de Fabiano Metal, na verdade. Mas o nome dele é super acadêmico. Ô, gente, que nome gigante, meu Deus. Ô, tá Paola Azul, você não pode acreditar. Nasceu uma bandeira na minha cabeça. Era pra estar ali atrás de mim. Mas, em vez de atrás de mim, nasceu na minha cabeça. Que estranho, gente. É um bonitão. Que estranho? O que é isso? Você ficou louco? Tá doido? Eu tô achando muito estranho. Como é que isso aconteceu? Me diga. Eu não sei. Eu coloquei a bandeira certinho. Aí, eu coloquei a bandeira na cadeira. Se querer. Na hora que eu sintei, ficou na minha cabeça. Furou a minha cabeça. Meu cabelo lindo, bonitinho. Agora, ele foi cortado. Pessoal, se vocês... Grátis. Esse fone aqui também é... O sorriso é grátis, mas isso tudo aqui... O resto tudo é com robô. Menos a pele. Claro. Todas as peças são grátis. É, a gente sabe. Imagine se tiver uma pele bonitona... E o robux. Mas existe. Será que é até graça? Não. Existe? É, mas tem. Existe. Existe ou não? Existe. Eu tô vendo aqui na câmera gigante. Eu coloquei a câmera pra não ficar gigante. Eu tô vendo que meu barco... Ele nunca vai se retirar. Ele nunca vai se acabar. Vai ficar... Vai virar humano. O quê? Meu barco vai virar humano aqui. Sério? Olha, tem mais um. Sério, velho. Fala. Sério. Acredita. Já terminou seu barco? Tô terminando ainda. Tô terminando. Só calma. Só. Calma. Eu tô te vendo aqui. É que eu não tô vendo o meu barco. Tô olhando pro seu. Caraca. Parece que eu tô na sua frente aqui. Aqui, mas pra trás. Tô fazendo aqui a boca do dragão, gente. Já fiz a boca do dragão. Agora eu tô fazendo os dentes. Agora eu tô fazendo os dentes. Gente, eu não sei se vocês vão perceber, mas eu vou fazer um detalhezinho. Mais detalhe. Fazer mais um detalhe. Fazer mais um detalhe. Fazer mais um detalhe. Fazer mais um detalhe muito legal. Eu vou colocar balões aqui pra ver se eu consigo deixar eles voar. Se você tivesse meu tubo, o seu barco ia voar com certeza. Eu queria ter esse tubo. É difícil. De menino que eu não creio. Olha, você tem que comprar o baú azul. Mentira! Só pode ser mentira. Eu, um dia, eu vou juntar. Eu vou juntar. Eu vou juntar. Ó, os balões. Acabou de as luzes. Mostra aí. Como tá. Ó, os balões. Coloquei. Eu acho que eu vou colocar mais dos lados. Vai ficar top. Sério? Eu vou juntar. Já fiz o sofá. Já botei meu tubo. Calma! Gente, é bonitão. Você pode tirar uma coisa que você botou aqui? Ah, me desculpe. Espera um pouquinho. Tá bom, tira. Tem uma coisa aqui muito estranha no meu barco. O quê? Como? Alguns balões estão desaparecidos. Eu disse pra você tirar essa coisa que você botou no meu barco? Eu sei. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Gente, aqui tá difícil aqui Tá difícil aqui Tá, tá aqui, tá Eu tô perdendo o bloco Não tô conseguindo Ah, consegui Tiro agora Gente, é bonito Me desculpe, mas eu vou ter que Comprar algum baú aqui Mais blocos Mais um Dois Pronto Comprei aqui Agora é só me matar, gente Mas eu não vou perder nada Mas eu não vou perder nada Eu não vou perder nada Ainda não Eu só vi porque eu não conseguia apagar Não caio nessa não Não caio nessa não, rapaz Não, não caio Não, não achei! Acreditou direitinho! Troselagem! Pessoal, deixe nos comentários! Troselagem! É! Não achou? A melhor traslagem que eu já vi na minha vida! Melhor traslagem que eu já vi na minha vida! Você já viu alguma dessas? Comente nos comentários! Tá na hora de eu fazer... Pessoal! Você... Pessoal, vocês viram uma coisa do vídeo de tapa o olho azul? Ó! Vocês viram aquele vídeo de tapa o olho azul? Ele tava gravando o vídeo junto comigo! Nós dois ao mesmo tempo! Foi lançado hoje! Pode ver! Hoje, né? Só que eu acho que esse vídeo não vai ser lançado hoje! Claro! Mas é muito legal! Vou ter que comprar mais baú! As baú! As baú! Tem certeza da baú azul? Tem! Vou ter que comprar mais! Dois! Você vai gastar no books! Ainda não! Eu tenho quatro! Ó! Eu ganhei uma peça nova que você não tem! Ah! Mas eu tô com 114! Do quê? Me diga! Do quê? Me diga! Parece que eu tô com 114 não! Tô com mais 114! Ó! Deixa eu ver aqui o melhor! Caraca! Sabe quanto eu tenho? De ouro? Não! 164! 164! Eu vou comprar aquele baú azul! Ooooo! Maneiro! Compre o baú roxo! Não dá! Que o baú roxo é 405! Caraca, meu! Caraca, meu! Caraca, meu! Caraca, meu! Gente, é bonitão! Caraca! Ai, achado! Uma peça nova! Que... O que? Eu não tenho uma peça! Hã? Ninguém! Olha, Lu! Eu ganhei um cubo! Que cubo? Aquele cubo que você tava falando! Ah, o turbo! É! O turbo é legal! Olha que eu ganhei! Eu ganhei duas medalhas! coisas aqui mas no final desse vídeo vou te mostrar melhor e também vou aproveitar e mostrar para os pessoal é igual meu turba o rei tiago bonitão sinto muito mas você pode tampar o calma aí você pode tampar o meu barco alô oi pai é rei tiago bonitão tudo bem e vocês por favor de youtube de jogar com coleguinha foi que vocês fizeram hoje você e eja oi foi então fica mais tranquilo até né o que é reclamando ele tá aqui do meu lado para aí que eu vou falar com ele rapidinho bem gostou do que eu vou colocar aqui mais de perto eu vim oi sim mas eu posso te falar eu posso falar com você tá hora porque eu tô fazendo um vídeo ah tá bom tchau tiago era meu avô eu avisei para ele que eu tava fazendo um vídeo mas você não aqui eu botei a minha cadeira tá bom não falei com ele hoje não quem? com o meu avô tá com seu tio bom gente tá bom deixa pra ir tchau pronto tá difícil ei porra calma você botou bloco branco ali oi bota em cima aqui do meu barco porque o barco tá feio eu sei mas não tô conseguindo esse é o máximo calma aí gente é bonitão calma aí vou botar um uma cadeira uma cadeira posso fazer uma cadeira gigante o que? eu botei uma cadeira menor gente é bonitão gente é bonitão você pode tirar todos esses blocos e você vai conseguir agora conseguir agora botar o meu agora você vai conseguir tampar o teto não ai uma calda gigante é uma calda gigante ah é legal não percebeu? ah depois gente é bonitão depois a gente vai ver qual é o melhor barco e depois a gente vai fazer uma corrida com os nossos barcos gente é bonitão você pode botar a escada aí pra eu conseguir ver seu barco melhor o que? eu você pode deixar você bota algumas escadinhas aí pra eu conseguir subir aí no seu barco? tá legal calma aí tem que achar vou ter que achar essa espada lembrei lembrei onde ela fica achei só tem oito eu também surgo eu também surgo com as minhas TNTs Thiago bota na idade de gente é bonitão viu gente eu sempre erro é você pode botar aqui perto daqui do meu perto do das minhas TNTs aqui 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 do outro lado eu coloquei só tem oito completa com a sua completa com a sua completa com a sua eu não tenho uma escada como assim? acabou minhas escadas você usou? usei todas ah para aí eu tive uma ideia você coloca bloco em cima de você aí você vai subir nesse bloco sozinho não precisa de TNT porque te disse foi isso que eu fiz mas você tinha bonitão nos blocos acabaram só falta mais um bloquinho de vidro aí acabaram por isso que eu pedi para você tampar meu teto vai pula aí pula aí nesse bloco não pula primeiro pula agora eu vou colocar em cima de você ó calma é que você está muito perto vai gente calma aí eu já volto aqui já volto calma aí que eu já volto aqui calma aí gente que eu eu já volto tá gente aqui deu mais né aqui vamos subir aqui e agora está na hora de ver qual é o barco melhor tá? tá? vai estar na hora de ver o melhor barco bom gente aqui vamos ver o meu o meu de dragão gente aqui eu botei uns pezinhos ali a cadeira não dá para controlar eu não sei olhos de vidro dentes e que dá para entrar na boca dele olha que massa gente olha mais que massa que massa aqui aqui olha que massa gente dá para entrar ali dentro se conseguir ó ó viu gente dá para entrar eu fico lindo eu fico lindo é esse é o mais legal do meu barco entrar na boca do dragão e você pode ficar aqui aqui ó gente se você construir a boca do dragão se eu soltar não retiago bonitão fica aqui olha se eu soltar gente a gente não vai morrer porque é muito massa retiago bonitão reinicia reinicia tá eu vou subir lá no meio vou subir lá no meio vou subir lá no meio iniciei vamos lá subir tá bonitão aqui vamos subir tá uma bagunça isso você tirou suas escadas é meu barco está micão é é é é é é Não, Rediago, bonitão Olha Você sobe lá E aí Pega Olha, eu vou pegar aqui e bota umas escadas Pra eu subir Tá Já botei as minhas Tá Tô indo Tem que procurar, né Bleh Isso é isso Vamos aí Pronto Ainda tem mais Você botou no lugar errado Mas você vai subir pelo outro lado Aí pra ficar mais perto Acabou as minhas escadas Tá Gente, esse é o barco de Rei Thiago, bonitão Tá pra olhar, Ju? Eu te dou uma ideia Vai colocando aquelas dinamites E vai até meu barco Pra ver se você consegue Ei, espera, né? Droga Droga Tira aqueles blocos Por quê? Não vai dar pra gente passar Tá Tá Então se eu já construí meu barco Eu vou aproveitar Aqui, ó Limpei tudo Verdade E foi tudo eu Vou apagar aqui Porque se eu limpar tudo Vai desmontar meu barco Ah, até pode desmontar Bora lá Eu não consegui Agora eu consigo Oxente, eu não pulo Eu tô no pulo agora, não? Agora Quer tirar algo bonitão? Oi Você pode Você pode tirar Eita, buguei Gente, calma aí Que eu vou reiniciar Porque Agora que eu percebi Ele só tem agente nesse jogo O quê? Ah, é verdade Tá Gente 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 Gente, bonitão Ou você sai daí? Eu sei Eu botei aquele ovo Eu botei aquele ovo Ele tinha Bonitão Pra a gente Fazer pacu nele Aqui Aqui Pula E pula Aqui Pula aqui É porque tem que pular bem no lugar Assim Droga É meio difícil Fazer esse pacuzinho Calma aí que eu vou facilitar Calma aí que eu vou facilitar Me tirar Mas aquela escada tá muito errada Vem por aqui Facilitei nessa vida Droga Gente A única coisa que eu tô usando No meu personagem grátis É a jaqueta O resto todo É com Robux E ia ser legal Se o Roblox não precisasse usar Não precisasse usar Robux Tudo grátis, né? Verdade O Roblox vai ser bem mais legal Mas o criador desse mapa É muito chato Porque o Robux Ele ganha dinheiro Lembra que a gente comprou? Gastamos dinheiro E o criador desse Roblox Ele veio De lá Onde ele fala Ele fala inglês Sabe por quê? Porque lá tudo Tá dizendo que o Roblox Quatrocentos e quatrocentos e quarenta e cinquenta Robux Eram quatro reais Mas não é não Não é que a hora de um Verdade, hein? Dólar É trinta reais e dezoito centavos É verdade, gente Trinta centavos Trinta reais e quarenta e cinquenta R$ 30,18, gente Caríssimo, né? Isso Oh, coisa boa Só sentar aqui pra ver E, gente, esse é o barco de gente É bonitão Gente, eu vou parar Aqui um pouquinho Só pra gente dar A despedida, tá bom? Só pra gente dar aquela Despedida legal, né? Gente, aqui tá na hora agora De fazer Quem ganhou E quem perdeu Está na hora dessa hora Vamos ver Quem ganhou Quem ganhou foi Empate 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 Então, se vocês Querem ter Quem ganhou Ou quem Empatou É o que Empatou Porque não é Não é justo Uma pessoa ganhar E outra pessoa perder Então, empatou Pra vocês Também tem que ser Então Então, também Gente Comenta nos comentários Também E Também Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau.